Faltam 200, aliás, faltam 71 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E para receber um evento que conta com participantes de todo o mundo, disputando diferentes modalidades esportivas, é preciso muito fôlego e preparo. Um ensaio geral de quase dois anos. Foram 44 competições esportivas usadas como teste das instalações para o maior evento esportivo do mundo. Um trabalho nada simples. Cada detalhe teve que funcionar perfeitamente, muitas vezes em meio às pressões de uma competição de verdade, com atletas internacionais em ação. A sincronia dos voluntários deu show. Placar, contagem de pontos, apresentação de dança, som, corredeiras artificiais, tudo ok. Até a Coruja e o casal de Quero Quero ficaram de olho no novo campo de golfe. As opiniões dos atletas ajudaram o comitê organizador a avaliar a qualidade das pistas e arenas. Está de parabéns a pista. A pista de salto está com um piso muito bom, já está pronta para realizar semana que vem a Olimpíada, se for o caso. É a melhor piscina que a gente tem no Brasil esse ano. Os eventos também serviram para os atletas avaliarem o próprio treinamento. Foi o caso de Aline Silva. Ela enfrentou sua principal rival no evento teste da luta olímpica. É uma luta dura. Para mim o evento está servindo muito como teste mesmo, porque as melhores do mundo estão aí. E teve muito brasileiro já sentindo o gostinho de uma vitória olímpica, né Maria Luzineide? A levantadora de peso subiu no lugar mais alto do pódio do alterofinismo paralímpico. A emoção é de missão cumprida, né? Um resultado de muito trabalho, que realmente valeu a pena a dedicação. Os órgãos de segurança também testaram os esquemas operacionais, incluindo a Força Nacional, responsável pela vigilância no interior dos locais de competição. Além das arenas e instalações esportivas, os eventos teste também colocaram à prova os pontos turísticos do Rio de Janeiro. É que muitas modalidades ao ar livre vão ter como cenário os cartões postais da Cidade Maravilhosa. É o caso, por exemplo, da Lagoa Rodrigo de Freitas, muito utilizada pelos cariocas no dia a dia para praticar exercícios e também relaxar, aproveitando a vista. A lagoa recebeu os eventos do remo e também da canoagem, já dando início a um feito histórico. É que os Jogos do Rio 2016 vão ser a estreia da canoagem paraolímpica. No caso da canoagem, o evento teste foi fundamental para identificar com antecedência uma possível complicação no ambiente natural da Lagoa Rodrigo de Freitas, as algas, que chegaram a prender alguns remos. O comitê estudou soluções para resolver o problema. Somados, os eventos teste contaram com a participação de 7 mil atletas, brasileiros e estrangeiros. Em 400 dias, eles disputaram 1.300 medalhas e 26 instalações olímpicas e paralímpicas foram testadas. A expectativa agora é a de que as possíveis falhas tenham sido corrigidas e de que tudo esteja perfeito para a maior celebração do esporte mundial.